e foi feito vou clicar aqui então em começar a usar eu vou desconectar ela aqui também meu computador assim que eu comecei a atualizar automaticamente eu já até saiu aqui do computador computador já se fechou sozinho em casa aconteça com você fica tranquilo em relação a isso então continuando agora vou parelhar aqui o aplicativo com a carteira vamos lá então vou escolher aqui carteira física vou escolher o s1 clicar em seguinte usar carteira física para colocar o QR Code produzir a chave de segurança aqui agora meu QR Code vou ler com ele aqui confirmar ligação Ok colocar o meu PIN agora eu tenho que clicar aqui em seguinte e parear aqui esse QR Code para clicar aqui em permitir vamos lá E aí E aí E aí Oi e já falou que quantidade que eu tenho agora não preciso mais para utilizar na carteirinha só poder validar transações aqui em join all pronto sair daqui olha só o nome da carteira já até veio para cá agora como você pode ver aqui já tá vinculado tá clicar até com meu nome aqui em cima o nome que eu queria que na carteira agora o seguinte ó para poder receber basta utilizar aqui o celular tá bom pegar a minha carteira aqui para poder transferir daqui de dentro da minha carteira para outro lugar tem que usar as duas tá bom tanta carteira com o celular vamos lá então para você ver vou ficar aqui no Bitcoin vai aparecer um endereço ficar aqui em receber tá vendo o endereço aqui ó termina com um nmprx esse aqui é o meu endereço cada noite é o seu obviamente vou ficar aqui em direto em gestão de ativos ficar aqui no Bitcoin receber também olha lá e tá vendo o endereço é o mesmo então basta utilizar esse endereço que poder receber poder transferir da corretora para cá para minha carteira de bola então já tá tudo certinho aqui agora tem mais uma coisa para poder passar para vocês Quais são as moedas que nós conseguimos adicionar aqui vamos lá e aqui mesmo o site da Seifal posso deixar aqui também para você ver depois Seifal.com barra n em inglês com em barra list aqui tá a lista de todas as moedas que a Seifal aceita qual vai importar aqui para a gente não sei que qual vai importar essa daqui ó essa que a Seifal S1 ou S1 Pro tá bom aqui é de mobile aqui é da extensão e aqui é aquela outra carteira a ex-1 aqui estão todas as casas moedas a Cardano não tem na Seifal S1 tá bom é a única o que que tem como fazer aqui vou explicar também para vocês o seguinte para transferir de corretora para corretora nós podemos utilizar por exemplo a rede da Polygon para trazer de um lugar para o outro a rede da BNB Bep 20 para trazer de um lugar para o outro então vamos supor que eu utilize a rede Bep 20 para tirar o Bitcoin daqui e jogar para minha carteira da Seifal eu não posso fazer isso porque pelo menos não aqui para carteira de corretora da corretora Ok para carteira não porque é o seguinte vou escrever aqui ó Bitcoin BTC só vou dar ok olha só que vai aparecer para mim essas aqui são as redes esse aqui é a moeda normal é a moeda oficial BTC todas essas aqui são os tokens que são lançados na da mesma rede bom então por exemplo se eu transferir em Bitcoin Bep 20 um BNB que que acontece é criado um token BTCB pareado um por um o que que significa isso se o Bitcoin tá 30 mil dólares esse token aqui também vai estar 30 mil dólares entretanto se houver algum problema nessa rede aqui em algum momento a não acredito que é muito difícil acontecer Ok mas tem essa possibilidade se acontecer algum problema nessa rede aqui em algum momento e ela pode ficar despareada Ok então subir de 50 a 30 mil dólares ela pode começar a perder ali pode começar a cair esse BTCB pode começar a cair para 29 28 27 enfim acabar desvalorizando muito é um risco pode é difícil acontecer sim mas é um risco que você assume Ok se você quiser pagar taxas mais baratas esse tipo de coisa no meu caso vou transferir aqui mesmo pagando taxas mais altas vou transferir todas na rede principal das moedas Basta você vem aqui em cima e escrever qualquer moeda que você quiser aí qualquer moeda que você já tenha comprado que você quiser transferir para cá para dentro da sua carteira show de bola dito isso te vejo na próxima aula